Doutor Monowski, eu tenho um BID Seal, posso falar? Lógico que pode, seu lindezo, aqui todo mundo pode falar Pelo que ele entrega, estas marcas se tornaram mequetrefe, simples e fácil assim Doutor, é o seguinte meu amigo, vou falar para você, não se empolga muito não, é muito cedo ainda BID Seal é muito bom, top, vi os reviews dele, vi as análises, carro bacana Fiquei apaixonado, sim, muito legal, mas é muito cedo para a gente cuspir para cima Para não cair na testa, porque esse mesmo dedinho que veio e teclou essa mensagem aí É o mesmo que vai lá na rede social, o dia que der uma pancada, bater um carro desse E não ter peça de reposição, o dia que der um problema elétrico e não ter peça de reposição Ah William, mas ele tem 5 mil containers de peça disponíveis para arrumar o carro Não tem, tá? O carro é composto de vários itens e equipamentos E se der falha em um desses, pode acontecer, porque é uma máquina, não só da BID Pode ser Toyota, pode ser Fiat, pode ser qualquer outra marca Vai acontecer de você, muitas vezes, ficar precisando da peça e não ter Agora imagina a logística que é para trazer uma peça da China para cá, meu amigo Você já comprou no AliExpress? Você já viu que o tempo demora? É mais ou menos igual, tá? Então, BID é uma gigante, gigante, sensacional, sensacional, não estou falando mal Só estou falando que é muito cedo ainda para a gente poder julgar o que ele entrega pelo valor? Sim, bacana, 300 pau, concorrente de BMW Sério 3, entrega mais? Entrega mais Mas assim, é muito cedo ainda para a gente poder dar um veredito final Vamos ver a que veio essas marcas, vamos ver como é que vai ficar aí no mercado Já vimos muitas marcas chinesas desembarcarem no Brasil e depois simplesmente elas sumirem Então, não estou falando mal, estou falando a realidade, tá bom? Comenta aí a sua opinião, é sempre bem-vindo aqui, tá bom, meu lindo? Obrigado pelo seu comentário, fica com Deus e um abraço